A gente fala agora sobre a operação Chequemate no Sertão. Mais dois acusados de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro da Prefeitura de Carira foram presos nesta quarta-feira. Durante a manhã, José Pereira, que é suspeito de atuar como laranja em um esquema de fraude e licitação em Carira, se apresentou no Diotap. Ele foi prestar depoimento à delegada Lara Schuster. E à tarde, quem se apresentou foi Diego Machado, irmão de Diogo Machado e filho de João Bosco Machado, ex-prefeitos de Carira, que foram presos ontem. Também nesta terça-feira, quando foi deflagrada a operação Chequemate no Sertão, outras cinco pessoas foram presas. De acordo com a delegada Lara Schuster, o grupo é acusado de desviar dinheiro público através de fraudes em licitação. Ainda segundo a polícia e o Ministério Público, o prejuízo apurado até agora é no valor de 7 milhões de reais. A defesa dos ex-prefeitos nega as acusações. O advogado, Evânio Moura, informou que vai analisar o inquérito para entrar com pedido de habeas corpus.